Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado, exatamente estamos usando Escape from Tarkov Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Se você nunca viu esse jogo, mano, eu já vi, mas nunca joguei, mano Esse jogo o pessoal lá do game me mandou aqui, então eu já botei aqui Aqui já vem com algumas armas, isso aqui tudo já vem quando você compra o game, tá vendo? A versão normal dele, a standard, se eu não me engano Então você ganha essas coisas aqui, beleza, estou com 500 mil Aqui é meu personagem, eu não usei ele ainda, eu não sei jogar esse game, mano Ah, eu vou comprar o jogo agora, eu vou saber jogar? Fique até o final, você vai descobrir, irmão Se você vai ser um lixo ou você vai jogar bem, porque eu sou jogador top, tá ligado? Vamos aqui, deixa eu mostrar como é que está o gráfico pra vocês aqui O gráfico está tudo no alto, pá, está de boa, tranquilamente Vamos aqui, Escape from Tarkov Esse daqui é um tipo de, você entra no mapa só pra sair com as armas já Tá ligado? Só pra você escapar e depois você conseguir usar nesse cara aqui PMC, esse aqui, qual é a função? Você vai entrar no mapa, você vai ter que tentar escapar de lá, tá ligado? Você vai entrar e vai tentar escapar Como que você vai fazer isso? Você pode colocar, tipo, você vai achar bot, você vai achar play Você mata e pega as coisas, tá ligado? Dos caras, ó Aí vai looteando e vai botando aqui na sua parada Eu não tenho mais espaço no inventário, não sei nem como é que aumenta Depois a gente vai coisar Dava vir aqui, ó, no mercado, ó Se você vir no mercado, tem esses caras aqui que você pode vender as coisas, tá ligado? Você pode, quando você sai de lá, você pode vir aqui e vender pra eles aqui, ó Só carregar, tá ligado? Se não quiser, tá bom, vamos pra outra Aí, ó Então aí você vem aqui, ó, vende as coisas pra eles se você quiser Aqui é pra você examinar e descobrir o que é isso aqui, ó Pronto, é um kit de ferramenta Porque, ó, tô no level 1, nunca joguei Vamos lá Sem enrolação Nossa, eu vou perder meu loot, mano Eu sou muito burro Aqui tem uns mundi-mapo, ó Tem N-Lab Esse aqui você precisa de um cartão pra poder entrar Eu já vi Isso aqui é dentro de um local Isso aqui é o Custom Factory Uds E tem a Reserva Cara, eu vou falar pra vocês, mano Eu vou na Uds, velho Eu não faço ideia como é que eu jogo isso aqui O resto é tudo Insane, Hard Ah, eu não sei o que que é isso aqui Isso aqui dá pra você jogar offline se você quiser, tá ligado? Vamos no próximo Essa é a parte de você fazer o seguro, ó É, cadê? Segurar Quanto que eu faço pra segurar tudo? Ah, tá, eu tenho que clicar aqui, ó Quero segurar isso, isso, isso Ahn Isso 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 aqui Tá Se eu quiser segurar tudo isso É 78 mil Se eu morrer lá dentro, tá ligado? Então eu vou segurar pra mim não perder Pronto De boa Pronto Próximo Agora tá procurando Vambora, hein Vambora pra partida, mano Eu tenho certeza que eu vou ganhar fácil isso aqui, velho Vou jogar fácil esse jogo, velho Na real, eu dou aula em jogo de tiro, assim, mano Então eu vou embora E vai começar 3, 2, 1, mano Eu sei que eu vou Eu vou conseguir porque eu sou jogador de CS, tá ligado, velho Então eu mando da mira Meu amigo, ó Eu tenho um local pra sair, mano Nossa, mano Esse jogo é tipo um jogo de guerra, guys É tipo um jogo de guerra, mano Isso aqui, velho Olha só, mano Olha meu loot aqui, ó Tudo certinho Meu amigo Bom, se eu morrer E ninguém pegar meus itens Eu acho que meus itens ficam safe, mano Eu não sei como é que é a situação disso aqui de assegurar, velho Vamos ver, vamos ver Nossa, mano É bonito o game, hein Não vou mentir pra você, não Aí você fala assim Ah, mas pra onde você tem que ir? Eu perto duas vezes, ó Esse é o ponto de extracção pra mim aqui, ó Eu tenho que ir pro Factory Gate Portão, não sei o que Eu não faço ideia onde que é esses lugares, velho Eu vou me ferrar? Eu vou Eu tenho tempo, tá ligado? Pra ficar nesse mapa Se eu não me engano, mostra aqui no watch Deixa eu ver De boa Mano, esse aqui é muito tenso esse jogo, guys Porque os caras ficam usando Snipe Tá ligado? Arma de mira E aqui a gente vai checando tudo, tá ligado? Isso aqui vai dar um susto ainda Ah, o cara me... Ai, ai, ai Me errei Ah, não, mano Porque eu me ferro, velho Já achei um cara, mano Ah, não, mano Meu Deus, velho O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Usa, usa, usa Vai, vai, vai Nossa, foi no peito essa, velho Para, 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 para Eu não sei nem se serve isso, velho Nossa, não vai dar, guys Meu Deus Eu tomei no peito, velho Porra, que balaça, velho Nossa, eu vou perder assim De primeira, mano Olha, os caras vão me cercar, velho Tinha dois lá, né, velho Tinha dois caras, né Dois caras? Eu não sei se acertei o cara, velho Nossa, mano O que eu vou fazer para ajudar esse cara? Não tenho nada, velho É no estômago, velho Não tenho o que fazer, não Errou o estômago, velho O tio pegou no estômago Mano, eu vou meter o pé daqui O cara não sabe Cadê, 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 cadê Por aqui, por aqui Deixa ninguém ver Cadê, cadê, cadê Meu pai do céu, velho Vai, 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 vai Nossa, agora como é que eu vou sair daqui, mano? Tô me tirando no estômago, velho Esse cara vai ficar gemendo até quando, velho Eu consigo pegar eles pelas costas aqui? Os caras já vazou, já, certeza, velho Eu botei eles para correr, mano Eu botei eles para correr, tá ligado? Os caras ficam com medo, velho Mano, como é que eu vou ajudar esse cara aqui? Que eu tô... Nossa, mano Ferrou demais, ferrou demais, guys Nossa, minha água vai ficar caindo pra caralho Eu tô com pouca água Tem que achar um lugar para ir embora, velho Nossa, mano Não vou embora assim não É um cara lá no fundo? É um cara lá no fundo? É um cara lá? É um cara, é um cara, é um cara Eu vi, eu vi, eu vi Tem um cara lá no fundo vindo correndo pra cá Meu pai do céu Tô tá morrendo, mano Calma, calma, calma Ele tá por aqui, velho Calma, calma, calma Matei, matei, né? Matei, né? Matei o cara, matei o cara Nossa, tô ferrado Meu pai do céu, velho Matei o cara, eu acho, velho Como é que ele tem alguma coisa pra mim? Curei, curei um pouquinho Vai passar a tala aqui Passar a tala na perna Aí, ó, tô passando a talinha na perna aqui, tio Acho que essa aqui eu vou conseguir me curar um pouco, né? Cadê? Cadê? Tomar um antibiótico aqui Mano, eu acho que eu matei aquele cara, né, velho? Tá, esse antibiótico vai me deixar um pouco a visão estranha aí, vocês estão vendo, né? Não, mas eu acho que eu matei o cara aqui, né? Tomara, tomara Pelo menos eu vou conseguir andar um pouquinho por causa desse antibiótico Cadê, cadê, cadê? Eu matei o cara, cadê? Meu Deus do céu, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Não morre, porra Não morre, seu animal Cadê o carro? Agora ele caiu, agora ele caiu, agora ele caiu Meu Deus, mano, tô deixando cair as paradas aqui no chão, não, né? Cadê, cadê? Tá tudo aqui, tá tudo aqui Nossa, velho O bagulho tá ficando... Cadê o cara que eu matei, mano? Tenho certeza que eu tinha matado aquele aqui Isso aqui é um cara ou é um... É um skev? Acho que era skev, mano Porra Vai, 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 vai Vai que ele tem alguma coisa pra mim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, é impossível, mano O cara não tem nada pra mim, mano Vou pegar tudo aqui dele Vai examinar, examinar Peguei uma arminha aqui Ah, não tem nada Vambora, vambora o outro ali Isso aqui é o quê? Não sei como é que... Deita aí, deita aí, deita aí, deita aí Safe, safe, mano Deitadinha assim é mais fácil, hein Vou procurar aqui, mano Era bote, velho Pô, quase morri pra bote, mano Meu Deus do céu, velho Fala que você deu alguma coisa pra mim Vai, vai Examinha, examinha Porra, 12, mano Tá me tirando com 12, mano Uai, quebra, velho Dá, não? Mas eu acho que dá pra botar essa arma aqui Dá Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui, mano Eu vi Matei, 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 matei Eu ouvi alguém passando, tio Não, não que não, hein Cadê? Vai, deita, deita, animal Quem é esse cara aqui? O que é desse cara? Não, esse cara foi o que eu coisei, né O outro aqui, ó o outro Nossa, velho Tô pegando aqui os outros, sim Calma, calma O barra tá comendo, tio Vem pra cá Meu amigo, esse tiro aí em mim? Eu tenho que sair daqui, né? Tô no campo meio aberto Sai, sai, sai Vem pra casa aqui Meu amigo, tiro de sniper, isso? Calma, calma, calma Aqui ninguém vê nós, não, né, velho? Porra, tô comendo de alguém me ver Como é que tá minha saúde? Minha saúde Nossa, tá caindo muita água Cadê a água? Água, 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 água Usar Ah, vai ter que usar tudo, velho Não tem que fazer, não Vai, vai, vai Porra, não tô conseguindo tratar Essa parada do estômago, velho Não tem o que eu fazer, velho F estômago, mano Nossa, mano Como é que eu vou fazer pra sair daqui agora, velho? Eu não sei como é que extrai, velho Nossa, minha visão, como é que tá ficando, velho Meu amigo do céu Só tenho que ir embora, velho Tô ficando sem estômago, velho Por favor, eu quero só extrair, mano Onde que eu tenho que extrair, velho? Eu quero sair vivo Eu não sei onde eu tenho que ir E eu vou morrer Ah, velho Olha isso, mano Olha como é que tá ficando Mano, é muito realista a parada, tá ligado, guys? É a parada do estômago, ó Não tem o que fazer, mano, ó Cadê, cadê? Tem coisa aqui em cima pra curar, velho Melhorou um pouquinho aqui Não consigo correr Ah, que isso? Eu pisei numa mina Aí não, mano Aí já era Papacato do caralho, velho Puta merda Eu pisei na mina Duas minas, velho Ah, mano Isso nem existe, mano Tá de sacanagem Morto em combate, mano Porra, velho O que eu matei aqui, ó Tiro na cabeça, tiro na cabeça Tiro na cabeça, pelo menos, ó Ah, pelo menos subi de leve, ó Subi de leve, subi de leve Mais um, mais um, mais um, mais um Ó, tá bom, tá bom Bom Vocês viram aí, né, velho? A bala come A gente joga bem Agora vamos testar Ué, vai, mano? Tá, vamos testar outro modo lá Que esse troço travou aqui Ó, como vocês podem ver Eu perdi tudo, né? Porque eu morri E fica tudo A única coisa que volta É esse container aqui Com essas coisas que tiver aqui dentro Ó, então só voltou Essas coisinhas aqui, mano Meu Deus Eu perdi tudo, mano Nossa Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou equipar a pistola, filho Só entra de pistola agora Vai caso do caralho, velho Bota aqui dois pentes Pentes no bolso, mano Tá safe Dois pentes no bolso, velho Vamos fazer o seguinte Agora aqui, ó É, scaven Vamos jogar com o scaven Scaven já viu uma arma aleatória Pra você Tá ligado? Vamos jogar nessa Essa parada aqui, ó Factory Que é bem fechadinho aqui, mano Nossa, isso aqui vai dar bala também Tá ligado, velho? Vamos pro próximo E pronto, velho Vambora Vou entrar no factory Essa aqui é boa Se você pegar E entrar E conseguir sair Você sai com as armas, tá ligado? Aí você pode jogar com o seu personagem É a diferença dos dois A única coisa é que esse daqui Você consegue jogar A cada 15 ou 20 minutos, mano Então a cada 20 minutos Mais ou menos Você consegue jogar com ele Tá ligado? Então essa é a diferença Aquele outro não Aquele lá você pode jogar A qualquer hora Só que você tem que ter arma E se você for igual eu Você tá ferrado, tio Você já viu que o bagulho é louco, mano Começou, começou, começou Aqui a parada é o seguinte, mano Nesse jogo não tem diálogo Tu viu é bala, irmão Tu viu é bala, tá ligado, velho? Não tem diálogo Só que se você tiver de scaven E tiver uns botes de scaven Ele não atira em você Agora como que eu vou identificar Que o cara é um scaven, mano? Eu não sei jogar esse game, velho Então quem eu ver Eu vou meter bala, tio Vamos ver, vamos ver aqui Vou Passo, passo, passo Tem alguém correndo Tem alguém correndo A barra vai comer aqui, tiozão Vem pro meu lado Vem pro meu lado Vem, vem Cara Errou, 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 errou Ah, como assim? Esse cara não morreu, mano Não, velho Como que esse cara não morreu, velho? Que isso? Esse cara era uma pessoa, mano Nossa, ele vai morrer, velho Não tem como, velho Eu acertei muita bala nele, cara 40 segundos de scaven, mano Nossa, não Agora eu vou pegar aquele personagem E vou jogar só com a pistola, mano E vou entrar nessa factory aí, mano Ah, eu vou entrar nessa factory, mano Eu vou matar todo mundo de pistola nesse lugar, velho O acaso do caralho, tiozão Começando, ó Vambora, hein Não voltei naquele mapa, tá ligado? Estamos no mapa shortline Shortline Como é que é esse mapa, mano? É um mapa gigante Vamos tentar fazer o objetivo, velho Até agora eu não consegui Porque eu sempre bato de frente com trouxa, ó A nossa tradição é no pier boat Isso aqui é fácil de achar, eu acho Túnel e rock passage Mano, pier boat É só você achar um pier Que tem um bot, tá ligado, velho? Então deve ser fácil de achar isso Vamos tentar fazer a missão, mano Sem bater de frente com alguém, vai Eu quero fazer loot, mano Eu tenho que fazer loot Eu só tô de pistola, tá ligado? Vamos tentar entrar naquela casa ali Eu já não consigo nem passar no bloco aqui Vambora, hein, ó Vamos de boa Vamos de boa, mano, ó Sem complicação É só entrar aqui, ó Isso Tô vendo ninguém É só entrar aqui E fazer o loot Não tem nada, mano Não tem nada, tio Caramba Ah, não, velho Alguém já me viu, mano Da onde, velho? Da onde que esse cara já me viu, velho? Da onde que alguém já me viu, cara? Ah, velho Não dá, mas vou jogar esse jogo não, velho Você fala se dá pra jogar quem é novato Mano, eu creio que não, velho Que jogo difícil do caralho, mano Nunca vi um jogo de tiro tão difícil, velho Agora que eu sou bom no time, mano Pô, vou sair daqui, mano Cara, aqui não, hein Eu vou correr lá pro outro lado da rua Será que dá tempo? Cadê o cara? Cadê o cara que não deu tiro? Bem, deve tá muito longo Ah, lá no fundo, velho Aquilo ali é bot, mano Eu vou sair daqui, tá ligado? Eu vou correr pro lado de cá, mano Ele deve ser bot, mano É impossível aquela visão de águia do caralho Olha só que massa aqui Você olha por cima E tem Ah, morri Ah, não dá, velho Não dá, velho É impossível jogar esse jogo, velho Que que é isso, mano? Eu não consigo jogar uma vez, velho Mano, que que é isso? Que que jogo é esse, velho? Mark Nash Isso aqui é jogador ainda, hein Que me matou, velho Foi um jogador, um player, velho Mano, não faz sentido isso, esse jogo, velho Caralho, doido Meu Deus do céu Eu vou tentar de novo, mano Nossa, não tá dando não, velho Vou perder todas as minhas armas que eu ganhei, na moral, velho Mano, agora eu fiquei puto, mano Agora eu fiquei puto, mano Agora a bala tá com medo Agora eu vim equipado, mano Não, agora eu vim equipado Nasci até no mesmo lugar, tá ligado? Se eu pegar aquele cara aqui agora Eu mato ele, velho Eu acho que eu tô até no mesmo mapa, velho Se eu pegar aquele cara aqui Eu mato ele agora, velho Vambora, vambora, velho Pô, tá de brincadeira, mano Tô conseguindo fazer missão, velho Que é só catar item Vamos tentar catar item aqui, mano Não posso perder isso tudo, não De item, velho Olha só, mano Tô com um monte de parada aqui Tô sem mochila Nossa, a gente vai ter que matar alguém Pra pegar a mochila, né? Cadê, cadê? Vamos dar uma olhada por aqui Vamos dar uma olhada Mano, eu morri aqui pra cima, não foi, velho? Deve ter algo aqui pra cima, tá ligado? Porque eu tomei umas barras daqui de cima, velho Cadê, cadê? Vamos dar uma olhada aqui, velho Foi nessa região aqui, ó Eu não sei se eu tô no mesmo mapa que eu morri Eu acho que não Porque o meu corpo não tá ali, velho Eu nasci, tá ligado? E eu tô... Eu tô com o cavião, mano Mas dessa vez eu acho que vai dar certo, mano Aqui não tem nenhum corpo, ó Dessa vez eu acho que vai dar certo Vamos fazer ele pra fazer loot Vou tentar achar o local pra fazer loot Ali dentro? Será que ali dentro vai ter loot, mano? O que eu faço pra trocar a parada de tiro, velho? Mano, eu não sei como é que anda nesse mapa, tá ligado, velho? Nossa, achei que era uma pessoa ali, mano Ali lá em cima Dá pra entrar ali, hein, mano? A gente vai entrar ali pra fazer loot, hein? Nesse ônibusinho aqui, dá pra entrar dentro dele? Bora, bora, bora Aqui dentro aqui deve ter alguma coisa, ó Vou olhar aqui Não tem nada Isso só faz barulho pra caralho, isso sim, mano Tá de boa, tá de boa Empurramos aqui E aqui dentro, mano? Vamos tentar pegar loot aqui dentro, velho Não tem o que fazer não, tio Preciso de loot Acho que nem dá pra entrar aqui, velho Pô, não dá pra mim entrar aqui Aqui é um local pra você ir embora, tá ligado? Mas não é o meu Meu é em outro lugar, velho Deixa eu dar uma olhada O meu é em outro lugar pra mim está aí, ó Pierbolt, túnel e rock passagem Tá Tipo uma estrada Provavelmente umas rochas quebradas Eu tenho que passar por ela Nossa, parada assim, mano Vamos lá, vamos lá Objetivo, objetivo Vamos por aqui O lugar do de CS Morreu pra trouxa Ó, a barra tá comendo É lá que a gente vai matar os caras agora, mano Ah, por que esse negócio de ficar correndo dos caras, não? Ai, o que que é isso aí, mano? O que que é isso aí, mano? O que que é isso aí, velho? O que que é isso aí, mano? Onde eu tô vendo esses tiros? Ali Ali, tá ali, tá ali Puta que pariu Tem alguém atrás de mim não, né? Porra, quebrou, mano Quebrou, mano Preciso usar isso aqui Preciso usar isso aqui rápido, velho Rápido, rápido, rápido Cura rápido Vai, 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 vai Safe, safe, safe Carrega a arma, carrega a arma Vambora Aí, aí Tá conseguindo curar aqui já, velho Rápido, rápido Que vitória Ainda bem que eu achei essa vanzinha aqui, mano Rápido, rápido, rápido Ai, vai, foi de boa Foi de boa Cadê o cara? Isso, o cara tá lá embaixo Porra, agora o cara deu a volta em mim, mano Vou morrer Vou morrer Cadê o cara, tio? Cadê o cara, mano? Ali Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Ele deu a volta, ele deu a volta Agora eu não sei se eu matei ele Ou se ele se deitou, tá ligado? Ele tinha dado a volta em mim, velho Vai, 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 vai Bota o cara ativo, mano A bola tá com medo, velho Calma aí, calma aí, tio Vai, vai, vai E aí, e aí Ele morreu ou não, mano? Ele morreu ou não, tio? Morreu ou não, meu cabaço? Você morreu ou não, mano? Ai, 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 ai Sai, 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 sai Não morreu não, mano Como assim, velho? Cura mais, cura mais, cura mais A bala tá batendo, velho Será que é bote? Isso aqui é impossível, velho Só bate frente com o bote, mano Safe, safe Eu usei todo o negócio que tinha que usar, velho Cadê ele? Cadê ele? O que eu não vejo, mano? Aê, 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 aê Acabou a bala Acabou a bala Carrega Morri Eita que pariu, velho Usa, usa Ah, velho Que que é isso, esse jogo, mano? Eu não consigo jogar o jogo, velho Ah, eu tomo bala pra caralho, velho Que jogo é esse, mano? Tô fazendo o que eu posso aqui, velho Pra ficar vivo Ó, eu tô ficando ruim já Ah, fala que eu matei, fala Eu vi ele caindo Eu matei, eu matei, eu matei Certeza, certeza eu matei Eu vi ele caindo, porra Eu vi ele caindo, caralho Meu Deus, eu vou morrer também, velho Fala que você tem alguma coisa pra mim Fala, fala Fala que você tem alguma coisa pra mim, mano Fala que você tem alguma coisa pra mim, vai Nossa, era uma pessoa Era uma pessoa Eu sei que era uma pessoa por causa disso aqui, ó Era uma pessoa Eu matei, eu matei E ela não tinha nada, porra, pra mim, velho Nossa, tem que ter alguma coisa aqui pra mim curar, velho Nossa, 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 vai, vai, vai Vai, me passa Nossa, é impossível, irmão Só tinha isso, velho Exame, 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 rapaz E o pai, o pai, o pai, o pai Deita Deita, como é que eu vou fazer pra me curar agora? Tá, tá, tá O que eu tenho aqui? Dá pra usar isso aqui? Não dá Água, vou ter que usar água Nossa, eu vou morrer, guys Nossa, mano Se aquele cara lá de baixo não tiver nada pra mim Eu vou morrer, velho Vambora, vambora Nossa, eu matei um cara Isso aqui é um cara Safe, mano Pô, eu pensei que ia acabar o vídeo e não ia matar ninguém, mano Eu sou um jogadorzinho Cadê, cadê, cadê? Arma dele aqui Arma dele tem mira, mano Não sei como que ele não matou Mano, tinha outro cara aqui, não tinha, velho? Ou era ele ainda? Acho que era ele Ah, olha aí, mano Eu morri, velho Não, velho Não consigo jogar esse jogo, velho Meu Deus Quando eu consigo matar, eu morro, velho Caralho, pelo menos eu matei esse trouxa, mano Era uma pessoa, mano Matei esse trouxa do caralho Mas ele também me matou Tá ligado? Mas eu peguei o distintivo dele Eu quero que se dane, mano Peguei o distintivo dele Safe Tranquilamente Ai, 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 velho Cadê? Vamos passar de level Vai, vai, vai Não passou, mano Vambora, hein Vambora Temos o objetivo, hein É sair com essa arma daqui, ó É sair com essa arma, hein, mano Vamos achar o local de extração, velho Eu não quero nem saber Eu não quero dar tiro em ninguém, tá ligado? Se eu sair com essa arma daqui Eu consigo pegá-la pra mim, tá ligado? Eu consigo ir lá pra mim, mano Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui sem ninguém me ver, velho Que é uma coisa muito difícil, tá ligado, velho? Eu só quero sair daqui com essa arma, mano É só isso Tudo isso aqui vai ser meu se eu sair, velho Eu só preciso de arma, velho Eu perdi tudo, velho Por favor Abra a porta, vai Devagarzinho, vai Devagarzinho, devagarzinho Isso Ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu, isso Ninguém viu, mano Não é aqui que extrai, não é aqui que extrai Não é aqui, não é aqui, não é aqui Onde que extrai? Vai, vai Aqui nada, aqui nada E aqui, aqui abre, aqui abre Aqui abre, aqui abre Puta que pariu, velho Nossa, aqui é muito aberto, mano Eu quero só sair daqui, vai Deixa eu sair daqui, mano Tá muito baixo isso aqui Eu não consigo ouvir, velho Bora, vambora Eu não tenho um fone de ouvido Meu Deus do céu Onde que eu tenho que sair, mano? Fala aí, fala aí Isso Eu tenho que sair daqui, velho Gate 3 Câmera Bunker Door Eu não sei nem o que é isso, velho É aqui que sai Vambora Por favor, velho Tem que ser aqui, mano Não dá nem pra abrir essa porta Desgrama, velho Como é que sai, mano? Eu só preciso sair só com a arma, velho Eu tô sem já, mano Eu não quero usar aquela armona Antes de eu aprender a jogar esse game Meu pai, eu vi alguém aqui Não, eu vi não, eu vi não É, não tem o que fazer não, velho Deixa eu ver se dá pra verificar isso aqui Dá pra procurar Vamos procurar o que tem aqui, ó Vamos ver Daqui a pouco eu tomo uma bala na nuca, ó Não tem nada, nem nada aqui Mano, vamos sair, vamos sair Vamos sair agachado aqui, tio De boa, vamos de boa Eu não quero CP, velho Vambora, vambora Mano, será que eu vou conseguir Pelo menos sair uma vez vivo desse lugar, velho Mano, eu só tenho que sair com essa arma, velho Por favor Eu só quero sair com essa arma Pra eu poder fazer outras coisas depois, velho Ninguém me viu, ninguém me viu, vai Eu só tenho que entrar dentro de uma parada, pá E já ir, mano, é isso É isso Não tem erro, mano Não tem erro Não precisa me dar tiro, tá ligado? Quando eu me ver Tem gente morta aqui, mano Tem gente morta aqui, velho Tem gente morta aqui, mano Ah, não tem essa parada aqui, vai Não tem esse aqui também Olha, bota no meu peito isso aqui Rapidão, vai, vai Me dá essas paradas aqui que você tem, vai Rápido, rápido, rápido Rápido, o que que é isso? O que que é isso? Vai, vai, vai Olha os cartuchos, olha os cartuchos Safe, safe, safe Tem mais nada, tem mais nada Vambora, vambora, zoiudas Olha, grande, é só grande, tá ligado É só eu vazar, não é, mano? É só eu vazar Sai correndo e vazar Pra onde? Esse que é o porém Pra onde que eu vou sair correndo aqui, mano? Eu não faço ideia, tio Vambora, vambora Será que é lá em cima? Ali, 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 ali É ali, mano É ali, tio É ali, velho Sai correndo, sai correndo Aqui nada, aqui nada É aqui, não é? Ah, que que é isso, mano? Que que é esse cara, velho? Ah, não, velho O cara ficou de camper, mano Acertei todos os tiros Ah, mano Que jogo é esse, mano? Nossa, me dá raiva esse jogo, hein, velho Pô, fiz tudo certinho, velho Ah, vai pra casa do caralho Vou jogar mais não, velho Que jogo desgramado do caralho Isso sim, velho Ah, deixa aquele like Escreve o canal, ativa o sininho Fala eu, falou E fui, mano Ah, quero ver mais esse jogo Ah, vai ver na casa do caralho Tchau, tchau Tchau